Pai, minha tristeza E disse a ela que, sem ela não pude ser Disclino, apreci, que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que, sem ela não há paz, não há beleza Essa é só tristeza e melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Para voltar por mais Se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os peixinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços De cem milhão de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e peixinhos, carinhos sem ter fim Que é pra acabar com este negócio De você viver sem mim Não quero mais este negócio De você viver sem mim Apertado assim, calado assim Apertado assim, calado assim l... Apertado assim, calado assim, calado assim Backando assim, calado assim Para voltar para atrás Apertado assim, calado assim Apertado assim, cal金 e Para voltar com este negócio E aí 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 E aí